Boa tarde a todos, estamos nós aqui agradecendo a Deus pela vida, estamos nós aqui comemorando os 100 anos do seu Daniel, para que vocês vejam, nesse dia tão especial, comemorando também o aniversário do vereador Erivaldo, e aqui está os presentes que vocês doaram, agradeço a todos de coração, com muita paz, com muito amor, com muita alegria, só tenho agradecer a vocês, a gente tira de lá agora, e nós estamos por aqui mostrando para que vocês vejam os presentes do Bingo, do Amigo Secreto, mas aqui não, os presentes do Amigo Secreto estão lá dentro do quarto, e aqui o Ivinho, para que todo mundo vai receber uma, não todos, mas as pessoas que nos ajudaram, que nos fez alguma coisa, então nós estamos aqui mostrando para que vocês vejam, nesse momento tão especial, só tenho a agradecer a Deus por tudo, para que você veja, que bença, obrigado a todos vocês que ajudou nessa linda festa dos 26 anos do Amigo Secreto, um abraço a todos, logo logo o povo está chegando e nós vamos fazer mais vídeo.